Importante lembrar, amanhã é domingo de Páscoa. Depois, na segunda-feira, com o fim do feriado, já será um dia normal para quase todo mundo. Quase. Porque os trabalhos na Câmara ainda não vão ser retomados. Por qual razão, hein? Vamos chamar o André Aneri, que vai explicar para a gente justamente quando os deputados vão retomar as atividades e o que motivou essa demora. Um recesso? É isso? É basicamente um recesso mesmo, né, Caniato? Por causa do fim do prazo da janela partidária, quando vereadores podem trocar de partido para concorrer em 2024, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, resolveu liberar os deputados da presença do trabalho presencial aqui em Brasília, para que eles possam, então, costurar os apoios municipais para o pleito. Ou seja, é uma licença, então, para candidaturas e também para fazer conjecturas políticas. Com essa decisão, algumas pautas pendentes devem sofrer atrasos no Congresso Nacional. O principal destaque é para a análise da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, que deve ficar só para a segunda semana de abril. A sessão da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, convocada para analisar a prisão, foi suspensa depois de um pedido de vista do deputado federal Gilson Marques. Já o Conselho de Ética, também da Câmara, vai analisar em abril ainda o pedido de cassação do mandato de Chiquinho. Além da janela partidária, que motivou, então, o presidente da Câmara dos Deputados a liberar a presença dos parlamentares na próxima semana, o ano eleitoral também vai impactar a agenda de trabalhos do Legislativo no segundo semestre, justamente, de 2024. Como costuma acontecer em todos os anos eleitorais, as eleições municipais devem esvaziar o Congresso Nacional. Isso acontece porque os deputados se empenham pessoalmente nas campanhas, já que muitos deles servem de cabos eleitorais aos candidatos a prefeitos e vereadores. Tá certo, André Aneri, trazendo os detalhes da atividade parlamentar na Câmara dos Deputados, ampliação desse recesso, também por conta do feriado de Páscoa. O André segue em Brasília, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre outros assuntos. E eu vou chamar o Adriano Serqueira, que ficou prestando atenção nas informações do André Aneri. Agora, recesso durante a Páscoa, na próxima semana agenda paralisada. E é importante lembrar também que a atividade parlamentar neste ano de 2024 será muito impactada por conta das eleições. Ou seja, o que tiver que ser feito, terá de ser feito principalmente no primeiro semestre. Segundo semestre, muitos dos deputados vão se dedicar essencialmente às eleições municipais. Não é mesmo, Serqueira? É sim. Esse ano é um ano praticamente perdido em termos de trabalhos do legislativo. Uma pauta mais agressiva já teria que estar sendo implementada há mais tempo, de uma forma bem mais acelerada. A tendência agora é exatamente a agenda municipal tomar a conta dos trabalhos. Outro problema que deve... que já está afetando também a condução dos trabalhos é porque estamos no último ano do mandato do Arthur Lira e também do Rodrigo Pacheco. Só que ambos não poderão se recandidatar novamente na presidência das casas. Então, já está havendo toda uma discussão que afeta também essa própria janela partidária no sentido da sucessão. Tudo isso tende a afetar o trabalho corriqueiro que se espera que seja feito ao longo dos anos. Mas ano par, que são anos eleitorais, sempre tem essa dificuldade. Tchau, tchau.